Música Alô amigo internauta, passando aqui novamente para convidar você a assistir o programa Destaque da Semana desta quinta-feira. Teremos a presença da governadora do Rotary Club do Distrito 4470. Bater um papo com ela aí, saber das ações do Rotary, o que é o Rotary, saber quais os clubes que estão sob sua responsabilidade. Tudo isso iniciando sempre às 18 horas, uma hora de bate-papo com ela. Tudo pelo YouTube e pelo Facebook. E você, claro, é o nosso convidado especial. Um abraço e até lá! Música